Fala 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 Era ou não era Fala Era ou não era Fala Os putos que foram a que eram Na verdade eram putos E pensavam que eram feiras Era ou não era Era ou não era Era ou não era Fala Era ou não era Fala Os putos que foram a guerra Na verdade eram putos E pensavam que eram feiras Fala Era ou não eram heróis Tinham ou não tinham coragem Era ou não eram forçados a fazer aquela viagem Era ou não eram ensinados a agir com ilusagem Era ou não eram unidos em nome da camaradagem Fala Era ou não eram soldados De arma na mão infardados Fala Que tinham os dias contados Para a morte estavam preparados Fala Fizeram ou não fizeram história Quais os fatos e qual a ficção Fala Foi um crime ou uma vitória Afinal qual foi a missão Era ou não era Era ou não era Era ou não era Os putos que foram a guerra Na verdade eram putos E pensavam que eram feras Fala Era ou não era Fala Era ou não era Fala 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 Era ou não era Fala Os putos que foram a guerra Fala Na verdade eram putos Fala Para ouvir Fala Volta Para a tua terra Volta Para quem te espera Volta Para a tua terra E leva contigo a guerra E leva contigo a guerra Volta Para a tua terra Volta Para quem te espera Volta Para a tua serra E leva contigo a guerra Era ou não era Era ou não era E leva contigo a guerra Era ou não era Fala Fala Era ou não era Fala Fala Era ou não era Fala 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 Eu não sei Eu não sei Eu não sei E não foi um tipo de batalha. Para escuta E leva contigo a terra